Blue Space Vamos contar a história de Eros, o mais conhecido na mitologia romana por Cupido. Vem aí, Cupido. O Cupido era gordo. Só usava a grana, o que deixava ele mais gordo. Era meio cego e tinha esse carinho amoroso. Cupido parecia uma ovelha. Cupido vivia enchendo o saco de sua mãe, Vênus, a deusa do amor. Entra, Vênus! O que eu vi se deixe em paz? Meu coração que já não pode amar. 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 E talvez esse tempo estou do chão. E eu vi. Ó, cupido vai longe de mim. Ó, mãe, minha função aqui é fazer as pessoas se apaixonarem, mas eu não tô conseguindo. Você é um filha puta! Só me traz bandido, traficante, do gato! Quatro! Eu não tenho culpa. O paraíso tá lotado de fiado. O fiado não namora de jeito nenhum. Eu sofro pra conseguir um homem pra você, mamãe. Eu não quero porra de homem nenhum, seu moleque. Você vai se fuder, ô locutor! Pois não, deusa. É, obrigada pelo deusa. É, nessa história o cupido não se apaixona não, hein, locutor? Pra me dar paz? Sim, ele se apaixona pela princesa Psiquê. Entra, Psiquê! O cupido ficou encantado com a beleza de Psiquê. E ao tentar fechar seu coração, sua mãe sem querer bate seu ombro. E ele se acerta a ti próprio, com sua própria flecha. Ficando assim, perdidamente apaixonado por Psiquê. Uau, gente! Eu tô muito apaixonado! E Psiquê, que era uma linda garota, extremamente fácil, respondeu. Eu já tô avisando que eu não tenho culpa. Tchim, 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 pode dar-se mais de mim. Tchim, 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 pode dar-se mais de mim. Tchim, tchim, tá? Ciume, tá? Ciume, é? Tchim, 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 pode dar-se mais de mim.